Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisinha super fofa que vai ser a coisa mais bonitinha, a coisa mais fofa, a coisa mais bonitinha que eu vou fazer apertar e a coisa mais miudinha do mundo Tá, só que você não vai falar agora? Não! Então, vamos deixar a galerinha um pouquinho curiosa, isso foi o que? Um presente do dia das crianças que você ganhou, não é? Sim, eu ganhei esse de presente do dia das crianças da minha vó Tete, um beijo pra você vó, eu adorei o presentinho, ele é muito fofo e ele já tem nome, então... Duda, você tá dando muito spoiler! Eita! Então, se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não ser inscrito e também não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então, bora lá! O YouTube mudou, então só se você der seu likezinho, o YouTube vai mandar a notificação pra você, então deixa bastante like pra você receber vários vídeos super divertidos que essa família bem doidinha aqui tá postando E Duda, tem uma outra novidade no canal, o que que é? Eu tenho um canal de games! Uh, 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 e o link dele vai tá aqui em cima do Descartes e na descrição do vídeo Gente, se inscreve que a gente já tá batendo quase 10 mil inscritos no canal Daqui a pouco a gente já pega 100 mil! Galerinha, então se você gosta de games, Roblox, The Sims, Minecraft, esses jogos todos Corre lá no canal de games da Duda porque tá super legal, galerinha Então vamos parar de enrolação Galerinha, a gente tá saindo de casa agora e a Duda vai pra casa da avó dela que o presente está lá Agora eu vou contar a historinha do meu Biii Que eu ainda não vou falar o nome e vocês vão descobrir quando a gente chegar lá na casa da minha avó A minha avó tinha mandado a foto pro meu pai Porque a minha avó não se aguentou E eu tava lá, né, me chamando no celular do meu pai e tal E isso seria o que? Uma surpresa pra você no dia das crianças? Sim, mas eu estraguei a surpresa Aí foi lá e apareceu Mensagem Você recebeu uma mensagem Aí eu cliquei porque eu sou muito danadinha e eu sempre gosto de ver tudo que tá rolando Então eu cliquei e tinha a maravilhosa foto E eu falei, pai, o que que é isso? Pai, olha que fofo! E meu pai já sabia E a Duda chorou muito de emoção na hora A gente acabou não filmando, a Duda não viu ainda, não pegou Não, eu não peguei ele, eu só vi por foto A Duda só viu por foto, mas chorou muito de emoção Quando ela viu a foto e soube que ela ganhou esse presente da vovó Tete Gente Então galerinha, a Duda já deu um monte de spoiler Se você acha que você já sabe qual é o presente da Duda, põe pausa o vídeo E põe aqui embaixo nos comentários Não vale ver o vídeo todo e falar É um bi, é um bi, é um bi, não vale Isso, põe aqui embaixo nos comentários E agora a gente tá saindo de casa e vamos pra casa da vovó Tete Pra Duda conhecer, enfim, o presente dela no dia das crianças Então Pode vir Galerinha, então agora eu vou ter o Olaf Pode ir? Pode Cadê meu hamster? Cadê meu hamster? Cadê o hamster, Duda? Gente, cadê meu hamster? Só tem uma gaiola E agora? Meu Deus, meu, cadê meu hamster, mãe? Mas e aí? Era uma surpresa Foi o hamster que você ganhou? Sim, foi o hamster Acho que você ganhou uma gaiola pura Tá, mas Eu quero um, mãe Cadê meu hamster, mãe? A vó tinha me mandado uma fotinho Uma foto do quê? Que a vó ganhou? A vó mandou uma foto da gaiola E do hamster Não, Duda Cheguei aqui e só tinha gaiola Gente, cadê meu hamster? Gente, sério Por favor, sem brincadeira Tá no banheiro Sem brincadeira, sério Sério, cadê o hamster? Cadê meu hamster? Que isso, cara? Ah, não é possível Vem cá, vem Onde está meu hamster, sério? Não sei de brincadeira É, gente Eu também quero saber Que eu não sei de nada Cadê meu hamster? Só está a gaiola Só está a gaiola pura Aqui, raçãozinha e tudo Rodinha Tudo Como é que abre isso aqui? Gente, cadê meu hamster? Mãe, como é que abre aqui? Aqui em cima Aqui em cima Gente, cadê meu hamster, mãe? Já vi, já vi Já vi Ah, e aí? Ele está na casinha, Duda Não está Aquele aqui dentro Caraca, como é que é isso? Cara, Duda é muito lerda Ela é foca, ela é doido É chorada Não, espera Eu não tenho que parar Peraí, Vini Gente, ele é muito lindo Já tem filme ali na frente, Ju Gente Fala surpresa Galerinha, a surpresa foi o hamster Olha ele, ele está aqui dentro Ele ficou todo tempo dentro da casinha Mas ele fica o tempo todo na casa Gente, eu vou mostrar a galinha dele azul Tem a rodinha Pode ver Então, gente Essa é a casa do Olá Isso mesmo A casinha e galinha Aqui temos o Keia A água dele Essa rodinha, gente Eu achei muito legal Que faz o que é o lugar onde ele brinca É, pra ele se exercitar Pra ele brincar, né, Duda? É, ele também pode tirar um cochilinho aqui dentro Tem a escadinha Pra ele vir pro segundo andar E acho que isso aqui é o máximo Aí onde tem uma casinha, né Pra ele poder ficar A hora que nós chegamos Ele estava escondido dentro da casinha E a Duda não conseguiu ver Galerinha, gente, foi muito E essas comidinhas aqui São que ele tirou da casinha dele E se vocês não estiverem vendo ele É que... Não, vira pra lá Fala, fala Se vocês não estiverem vendo ele É por causa que ele está lá fora Isso, ele está lá fora com o papai E com o Fabinho Galerinha, depois eu vou comprar uns brinquedos Uns tubos, assim E se vocês querem uma casinha grande Daqueles tubinhos, assim Botem aqui embaixo nos comentários Botem... Botem aqui embaixo nos comentários Se vocês querem uma nova casinha pro Olaf Será que ele tem que me mordeu? Olha, o papai já levou uma mordida do Olaf De ver o tio Ele tem que me mordeu Tem que me mexer, cara Tem que me mexer Ih, ele brincando na rodinha Eu estava brincando na rodinha, galerinha Olha, subi na escadinha Eu acho que ele se assustou um pouco Ai, meu Deus, quase que... Ah, agora ele foi pra dentro de casa Mãe, pera Eu, Ian, Fabinho, meu pai, minha mãe A gente vai tentar fazer um pouquinho de amizade com ele Né, mãe? Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o que? Seu like E se inscreva no meu canal Caso você não se inscreve E também não se esqueça De se inscrever no meu canal de games Que vai estar aqui em cima dos cards Na descrição do vídeo Isso Acertou mais que erro Basicamente, vários cards Que tem canal secundário Que nem seu Então As minhas redes sociais vão estar aqui No início do vídeo Na casa da descrição do vídeo Um super beijo Espero todos vocês me assistem Tchau Até os próximos vídeos E você tem Meu Deus Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau